Olá pessoal, me chamo Osney, faço parte da Equipe Trader. O nosso site é o www.equipetrader.com.br. Você pode mandar todas as suas dúvidas para o nosso e-mail atendimento.equipetrader.com.br. Hoje um vídeo dedicado àqueles que estão começando agora, buscando informação na internet sobre o mercado, querem começar a investir. E é muito importante porque o nosso mercado tem mudado. De alguns meses, de alguns anos para cá, a nossa taxa básica de juros tem caído. Ou seja, tem chamada a atenção das pessoas porque aquela poupança, antiga poupança lá, está dando pouco rendimento. Na verdade, sempre deu. A poupança serve, pessoal, para fazer com que o seu dinheiro não perca poder de compra. Por exemplo, se você deixar o seu dinheiro debaixo do colchão, daqui 10 anos você não vai comprar as mesmas coisas que você compraria hoje. Então você coloca na poupança, aquela pequena rentabilidade vai corrigir seu dinheiro para daqui 10 anos, 5 anos, enfim, você consiga comprar as mesmas coisas que você conseguiria comprar hoje, que você consegue comprar hoje. Para isso que serve a poupança. Então quem quer algo mais, quem quer ganhar realmente, além de corrigir em relação à inflação, que é isso que eu acabei de dizer para vocês, e ter rentabilidade, precisa correr um pouquinho de risco, precisa buscar outros investimentos, outras opções de investimento. E a Bolsa de Valores é uma delas. E nossa empresa, a Equipe Trader, é especializada em formar traders, negociadores de ações, tá bom? Através dos gráficos. Então, pessoal, para começar a investir, é necessário conhecimento. Não vem com aquela, não, que Bolsa de Valores não tem erro. Talvez, porque de 2002 a 2006 o nosso mercado subiu bastante. Papéis de empresas como Vale, Petrobras, saíram lá da casa dos R$3, dos R$2 e foram para R$40, R$50. Então, de 2002 a 2006 foi muito bom. Então, criou essa questão de que, ah, é só deixar lá, é só comprar que vai dar dinheiro, que você vai ganhar dinheiro. Não é bem assim. Também nessa época houve o final do pregão viva voz. Aquela bagunça, aquela loucura toda, desculpe falar assim se tem alguém que trabalhava lá na Bovespa, mas aquilo que nós estávamos acostumados a ver, aquele pessoal com telefone, aquilo não existe mais. Agora o pregão é eletrônico. Através dos terminais, através dos nossos computadores, nós negociamos ações. Então, isso ajudou a popularizar o mercado. Então, Bolsa subindo, bastante gente entrando, o pessoal ganhando teoricamente, porque tudo subia de 2002 a 2006, criou essa cultura de que, ah, não tem erro, é só comprar e deixar lá. Mas não é bem assim não. Então, de 2008 para cá, vários papéis de boas empresas, de grandes empresas, acumulam desvalorização de 50%. E já fazem 5 anos, 4 anos, que essas empresas alcançaram os picos em 2008 e hoje estão com 50% de desvalorização. Então, é necessário conhecimento. Procure estudar. Tem muita coisa na internet, tem muita coisa no YouTube, que vocês podem aprender bastante coisa. E, claro, temos o nosso serviço, nossa escola, que também irá lhe especializar. Tá ok? Você também precisa de uma corretora. Não tem jeito. Osnei, eu quero comprar ou vender ações. Não tem jeito se não for através de uma corretora. Talvez seu banco lhe ofereça esse serviço. Eu não recomendo. Para mim, banco não serve para esse tipo de coisa. Às vezes você até vai no seu banco conversar com o seu gerente, ele até lhe ofereça, até porque ele tem metas a atingir. Colocar pessoas para operar através do home broker. Então, é uma ferramenta que nós utilizamos, se chama home broker. Então, muitos gerentes têm até metas para colocar clientes para operar no home broker. Ok? Então, veja como é fácil entrar no mercado. E muitas vezes sem conhecimento. Pô, você vai no banco lá emprestar um dinheiro, de repente, o seu gerente. Não, vamos operar, vamos investir. É fácil, é simples. Realmente, é fácil, é simples. Mas é necessário ter conhecimento. E como eu estava falando, eu não recomendo banco, porque costuma ter taxas um pouco altas. E para quem está começando, reduzir custo é interessante. Pessoal, valor. Então, conhecimento, uma corretora. Inclusive, nós temos parceria com uma. Depois, entre no nosso site e procure lá a corretora que nós somos parceiros. Valor. Pessoal, não tem valor mínimo. Você pode comprar uma ação da Petrobras que custa lá 30, 20 reais. Você pode fazer isso. Mas eu não acho viável. Não vai te trazer retorno. Recomendo. Recomendo. Não que seja obrigatório. Não que seja obrigado. Pelo menos 3 mil reais. Para você ver retorno financeiro. Então, se você tem 3 mil reais, já dá para começar. Já dá para ver retorno na sua carteira. Menos do que isso, vai ser difícil. Porque as taxas irão comer o seu lucro. Bom, pessoal, nós nos colocamos à disposição. Podem procurar o nosso site. Podem me procurar na internet, digitando meu nome Osnake Trader. Vocês vão achar bastante material nosso. Tem bastante coisa gratuita. Tem cursos gratuitos. Inclusive, para quem é cliente da nossa corretora parceira. Tá bom? Então, nos colocamos à disposição. Sejam bem-vindos. Acessem o nosso site. Quem gostou do vídeo, pode dar o curtir. Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência.